Olá amiguinhos, que alegria ter vocês de volta hoje em mais uma aulinha da evangelização infantil e hoje vamos ter uma aula muito especial. Ah, vocês sabem porquê? Já adivinharam? Ah, eu acho que sim. Vamos fazer hoje uma grande homenagem. Vamos homenagear a um ser maravilhoso, aquele ser que mais nos ama, aquele que cuida da gente. Quem será que nós estamos falando, hein? De quem que nós vamos falar hoje? Será que a gente consegue adivinhar? Ah, com certeza sim. Nós vamos falar hoje das nossas mãezinhas, fazer uma grande homenagem à nossa mãe, aquela que nos cuida, que nos ama. Muito bem! Então, antes de começar a nossa aulinha, nós vamos fazer o quê? E hoje vamos fazer uma peça muito especial. Vamos orar, fechar os nossos olhinhos e pedir que a nossa mãe Maria, a nossa mãe do céu, possa nesse instante, possa nesse instante, nos iluminar, nos proteger e abençoar todo o nosso lar. Esteja conosco, mãezinha, hoje, agora e sempre. Muito bem! Agora que nós fizemos a nossa peça, nós vamos começar a nossa aulinha. Mas antes de nós falarmos dessa mãezinha, que nos esperou nove meses na sua barriga, que ficou ansiosa, imaginando como nós seríamos, qual seria o seu rostinho, se você nasceria com os pezinhos perfeito, o corpinho perfeito, Deus nos alimentou nove meses cuidando de nós nessa barriguinha. Ai, que ser maravilhoso! Nós não poderíamos ter tido uma mãezinha melhor do que a nossa, não é verdade, crianças? Mas antes de falarmos dessa mãezinha especial que nós temos, nós vamos conhecer agora a nossa mãe do céu, a nossa mãe espiritual. Ah, quem é a nossa mãe espiritual? Sim, 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 vamos conhecer Maria, a vida de Maria. Como ela recebeu Jesus, nós já conhecemos, nós já sabemos, mas como ela cuidou e acompanhou ele até o fim da sua jornada na Terra. Vamos então agora conhecer a vida dessa mãe espiritual, dessa mãe maravilhosa de toda a humanidade, exemplo para todas as nossas mães? Vamos lá? Maria, a Mãe Santíssima. Era uma tarde muito triste em Jerusalém. O céu estava cada vez mais cinzento e coberto de nuvens carregadas, enquanto o povo ingrato condenava Jesus à morte na cruz. Em meio à multidão exasperada, havia uma pessoa cujos olhos produziam uma dolorosa impressão. Era Maria, a Mãe de Jesus, quem, atormentado ao sofrimento, via o seu filho bem amado sendo maltratado daquela forma. Diante da cena triste e cruel, Maria se deixava levar por uma corrente de lembranças. Lembrou-o de quando o anjo Gabriel anunciara a sua gravidez. Lembrou-o de Jesus beber nos seus braços diante da manjedoura. Lembrou-o dos momentos de amor e de ternura com que abraçaram o filho. Lembrou-o da infância de Jesus, onde ele costumava ir às ruas, falar palavras de carinho e fé aos sofredores. Lembrou até de uma vez, quando o divino Jesus, ainda criança, levou para casa dois homens conhecidos como ladrões, só para ensiná-los a serem melhores, reconhecendo eles como irmãos. Quão santo era aquele menino, que depois de crescido, iniciava sua missão celestial, curando os leprosos e os doentes, acolhendo as criancinhas e ensinando às multidões tão famintas de amor os caminhos que levam a Deus. Em toda a vida de Jesus, Maria reconhecia que Deus estava sempre presente. Apesar de tudo, havia sempre uma vozinha lá no fundo que falava para Maria. Maria, faça-se na humilde serva a vontade do Senhor. Perdida nos seus pensamentos e na sua dor, Maria sentiu uma mão tocar os seus ombros. Quando ela viu, era João, um dos únicos seguidores de Jesus, que teve a coragem de estar ali diante da cruz. Ele abraçou Maria silenciosamente, sentindo toda a dor daquele coração de mãe. Jesus, na cruz, percebeu os dois, vendo Maria dizer, Meu filho, meu amado filho. O Cristo, ainda que sentindo muita dor, levantou os olhos amorosamente e disse para sua mãe, Maria, e para seu querido apóstolo João, Maria se envolveu em um choro doloroso. Mas João entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus queria mostrar, como a sua última lição, que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. E por muito tempo, eles ficaram ali, em preces silenciosas, até que Jesus fosse arrancado da cruz, antes que a tempestade chegasse e mergulhasse em Jerusalém, em um dilúvio de sombras. Os anos se passaram, e Maria foi morar na cidade de Pataneia, na casa de alguns parentes, e a saudade que ela tinha de Jesus era tão grande que cortava o seu coração. Até que, após um tempo, ela recebeu a visita de João, que veio cumprir a recomendação de Jesus de cuidar de Maria com todo o seu amor, como se fosse seu filho. Eles viajaram, então, até a cidade de Éfeso, onde lá se instalaram em uma casinha simples e humilde, no alto de uma colina em frente ao oceano. Não demorou muito tempo, e a casinha virou um pouso de refúgio aos desamparados, onde Maria, cheia de seu amor de mãe, acolhia a todas as pessoas necessitadas de amor e de carinho, e ensinava para eles sobre o seu filho Jesus, enquanto João comentava as verdades evangélicas. Alguns homens, sofridos, se ajoelhavam diante dela e perguntavam, Minha mãe, eu me sinto tão abandonado na estrada escura da vida. E Maria dizia com seu amor tão maternal, Isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. Outros doentes falavam, Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Devido a isso, a pequena casinha de Maria ficou conhecida como a Casa da Santíssima, onde todos os necessitados vinham para receber as bênçãos de Maria. Certa tarde, Maria recebeu uma notícia terrível, que a deixou muito triste. Ela descobriu que todas as pessoas que amavam e seguiam Jesus estavam sendo perseguidas, presas e assassinadas nas arenas de Roma. Cheia de angústia, Maria orava com muito fervor, pedindo a Deus que cuidasse dessas pessoas que amavam Jesus. Até que ela recebeu uma visita inesperada de um pedinte. Minha mãe, venho te fazer companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela convidou aquele estranho a entrar e começaram a conversar. O peregrino lhe falou de coisas maravilhosas, do céu, da bondade de Deus. E Maria, ao conversar com este homem, sentiu uma alegria tão grande. Quem seria ele, falando essas coisas tão lindas que acalmavam as dores do seu coração? Pela primeira vez, Maria viu alguém que veio dar um pouco de carinho a ela sem pedir nada. Ela parava para ouvir o homem e pensava, eu conheço essa voz de algum lugar. Foi quando o estranho mendigo olhou para ela. Carinhosamente, estendeu suas mãos e disse, Minha mãe, venha aos meus braços. Maria ficou surpresa e, ao olhar aquelas mãos, viu as mesmas marcas que fizeram nas mãos de Jesus na cruz. Minha nossa, será que era ele? Maria não pôde mais aguentar, gritando com infinita alegria. Meu filho, meu amado filho, as feridas que te fizeram. Maria abraçou Jesus com o mais sublime amor do seu coração. Ela queria se ajoelhar diante dele, mas o mestre olhou para ela e disse, Sim, minha mãe, sou eu. Venho te buscar, pois o meu pai quer que você seja, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria não conseguiu falar mais nada, paralisada enquanto Jesus ia embora. E no dia seguinte, quando vieram encontrar Maria, viram que ela já estava nos últimos momentos de sua vida e acabava terminando assim por desencarnar. Quando o Espírito de Maria se desprendeu do corpo, uma corte de anjos, espíritos superiores a esperavam. Jesus não estava entre eles, mas ela sabia que ele a esperava lá no seu reino divino. Até que ela se lembrou de todos os cristãos que estavam sendo perseguidos, presos e mortos só por amarem Jesus. Antes de subir às alturas, se sentindo mãe de todos os sofredores, Maria foi até as masmorras de Roma. Lá ela viu várias pessoas presas, tristes, desamparadas, prestes a serem levadas à morte só porque amavam Jesus. Maria, ela queria deixar alguma coisa para aliviar os seus corações. Ela então viu uma jovenzinha que estava em uma das celas. Sozinha e triste, Maria chegou para essa jovem, sussurrou em seus pensamentos. Canta, minha filha, canta, transforme as suas dores. Em alegrias para o céu. E no mesmo momento, a jovem começou. a jovem, que é a jovem, Amém. Amém. Por isso, crianças, sempre que você ouvir as canções, esses cânticos e louvores a Deus, não se esqueça de fazer no seu coração um pequeno silêncio para que Maria Rosa Mística de Nazaré possa espalhar aí o seu perfume. E aí, amiguinhos, gostaram de conhecer mais profundamente a vida da Nossa Mãe Santíssima? Ah, meus irmãozinhos, a Nossa Mãe Maria esteve conosco com Jesus até o fim de sua existência e como ela é um grande exemplo para todas as mães na Terra. Maria é um modelo de mãe, ensina através do seu amor todas as mães a cuidar de seus filhos, a ter o amor por eles, a cuidar deles quando estão sadios, quando estão doentes. Maria é um modelo de mãe, porque a nossa mãezinha, a mãe que nos abrigou nove meses em nossa barriga, ela teve sempre e terá a Maria, nossa Mãe do Céu, como modelo e guia. Queridos amiguinhos, sabemos que como Maria cuidou de Jesus quando era pequeno, com todo zelo e amor, a nossa mãezinha também cuida de nós. Cuidou desde quando éramos pequenininhos, cuidou de nossos passos, vigiou nossos passinhos, ensinou a andar, nos levou ao médico quando estávamos doente, conciliou nossas brigas com os nossos irmãozinhos, sentou ao nosso lado, nos fez carinho, bencou conosco, nos ensinou a importância de cuidarmos da natureza, nos contou histórias sobre Jesus, sempre se preocupou com a nossa alimentação, de nos dar o alimento sadio na hora certa, sempre nos levou ao médico quando estávamos doentes. Pois é, amiguinhos, assim como a nossa mãe, nós temos outras mãezinhas que trabalham fora e se preocupam em cuidar de outras crianças, como as médicas, as fisioterapeutas, aquelas mãezinhas que estão sempre preocupadas em dar o melhor para a nossa saúde. Temos aquelas mãezinhas necessitadas de nossa caridade, de nosso auxílio, porque às vezes não tem o que dar de comer a seus filhinhos. Temos as mãezinhas que se preocupam em cuidar de outras mãezinhas idosas. Temos as nossas evangelizadoras, que estão sempre preocupadas em levar Jesus às nossas crianças. Temos as enfermeiras que ensinam as futuras mãezinhas a cuidar de seus bebês. Temos as mãezinhas professoras, as repórteres, as bibliotecárias, as mãezinhas secretárias, aquelas mãezinhas que trabalham na faxina, aquelas mãezinhas sociais, que estão sempre preocupadas em cuidar do filho de outras mães. Temos aquelas mãezinhas que, a exemplo de Maria, se preocupam com todas as pessoas nos postos de assistência, dando a sopa fraterna, dando de comer aos necessitados. Como Maria, as nossas mães também continuam ao nosso lado, mesmo quando estamos adultos, torcendo pelo nosso sucesso e nossa felicidade. Assim como Maria ficou com Jesus, hoje nós temos crianças que seguirem os ensinamentos de Jesus quando nos fala que honremos nossos pais na velhice, cuidando deles, fazendo por eles tudo aquilo que eles hoje não podem mais fazer por nós, a nossa mãe idosa cuidar dela, tendo então a nossa querida Maria como grande modelo de mãe para a humanidade. Oi, crianças! Chegou a hora da nossa quadrinha. Hoje nós temos uma quadrinha especial, com uma mamãe especial para todos nós. Não é mesmo? Então, eu vou ler a quadrinha toda, vocês vão repetir com a mamãe ou com o papai, e depois nós vamos acompanhar com potinhos de iogurte vazios. Tá certo? Então, vamos lá? A mamãe do coração que me quer com tanto amor, é a minha melhor amiga, é meu anjo protetor, Valter e Niebu de Freitas. Gostaram? Então, vamos agora repetir, frase por frase, tá bom? Vamos usar os potinhos. A mamãe do coração que me quer com tanto amor, é a minha melhor amiga, é meu anjo protetor, Balter e Niebu de Freitas. Ei, vida mamãe! Muito bem! Agora nós vamos mudar o som, usando o potinho ao contrário. Tá certo? Vamos prestar atenção, enquanto isso vocês repetem também. A mamãe do coração que me quer com tanto amor, É a minha melhor amiga, é meu anjo protetor, Balter e Niebu de Freitas. Viva mamãe! Lembrem-se, crianças, é um dia especial para a mamãe, mas a gente sabe que todo dia é especial para a mamãe, não é verdade? Lembrem-se dela sempre nas preces que você fizer em casa, tá bom? Agradecendo a Deus pela saúde de todos, pela saúde da mamãe, por ter ela na nossa vida, tá certo? Então, até a próxima vez. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto